E aí pessoal Carlos Moraes um pedido que nosso amigo José Borges tá tá saindo aquele Caruaru nosso meu xará Carlos Moraes é do lado aqui de Pernambuco nós estamos falando Caruaru vamos para cidade de Recife tá nosso blusa divulgação aí é pedido para todos se inscreverem no canal vamos se inscrever pessoal canal para ser inscrito aí vamos aqui ligar aqui ó estamos no esse blusão bacana oito por dois aí dois eixos dianteiros direcional muito bonito vamos ligar aqui mandou essa foto aí vocês viram aí vamos ligar e vamos sair só para fazer mão vamos saindo aqui desse hotel deixa eu dar uma adiantadinha no som dele aqui para ficar mais legal né aumentar um pouquinho o som dele quero mandar um abraço também para minha amiga Virgínia Luguin tá deixar o canal dela aí que eu sempre deixo aí ela é nossa amiga aqui do canal há bastante tempo já já está aqui no conosco aqui já mais ou menos três anos já se tornou a madrinha do canal viu é isso aí pessoal vamos saindo tirando muitas fotos que você já sabe né se der 500 visualizações tem carreta top show eu me respondeu vou embora então o mapa simulado o mapa do Google né o mapa que a gente pega dos gringos aí depois dela ser o minha fazer um mapa aí no Brasil tá só Deus lembrou fotos muitas fotos e eu me confio isso aí pessoal carlos morais adoro esse Deus bacana e nós tocamos gospel tocamos é é a chefe da meia de raiz da meia de universitário vamos e tudo menos aquelas músicas que tem palavras chulas né que nem aquelas palavras que os brasileiros falaram lá na copa lá para as garotas lá da Rússia né então aqui a gente não aceita também aqui tem muitas crianças tem muitas senhoras e senhores e nós não vamos colocar músicas né já não sentamos no funk mas aquele funk da Luiz de Mila né o funk da Anitta né mas alguns aí né agora MC Brinquedo esses aí né não aceita não é funk que toca no rádio aí dá para o paredão não vai então seguinte pessoal tem aí 10 dias para dar 500 visualizações aí no o ônibus do carlos morais a gente fazer um lindo uma linda carreta e acompanhado da carreta ainda vem lindo resumão com o show de slides tá nossos vídeos divulgação de bandas e cantores no sul nas carretas beleza beleza biracilhas rose somee specs apresentar 32 damas no sul nas carretas e EXEC Jesus mesmo tá vai até 19h tem vídeo aí praticamente de três em três horas tem vídeo aí me convido por dia 6 vídeos por dia até 19 agora para Recife direto é Maceió direto aqui a esquerda vamos entrando aqui solta mais uma aí meu xará Carlos Moraes bacana tirar uma foto aqui de frente pessoal essas fotos você já sabe né lá para o resto do mato opa, sai de trás do mato aí na moita bora lá para Recife vídeos curtinhos em 10 minutos é isso aí quero agradecer a todos os inscritos aí que estão no canal 59 mil inscritos estamos querendo chegar aí nos 100 mil mas está difícil viu está difícil chegar nos 100 mil visualizações daí para o canal ganhar uma placa viu mas vamos levando né até onde der vamos tentar agora está renovado é isso aí entendemos muitos pedidos não cobramos um custão de ninguém pedimos que se inscrevam a polícia já pegou aí no seu nome estava aí aprontando né olha a coisa aqui então é isso aí meu salvador vídeos bacana viu pessoal cantores de aqui são muito conhecidos né que os pés e cantores que estão começando e às vezes os amigos pedem que nem eu levo cantores que já estão na estrada há bastante tempo também e os amigos pedem as famílias pedem os próprios cantores pedem beleza pegamos todos é só mandar um link um tp do cantor você tem completo uma foto tipo essa daí foto bacana tem muita coisa só o nome do cantor e desse jeito aí duas cores do máximo uma em cima outra embaixo então se não uma cor sólida fica legal tá o nome do cantor e o bate e a foto do cantor é isso que é o menos é mais para fazer onde pessoal tenta colocar um montão de telefone que vai cortar tudo ali o senhor nem faço porque não dá para fazer né porque tem roda para criar né essa é a foto ideal tem muita do que falar manda uma foto tipo essa daí o nome do cantor e cores sólidas assim bacana pode ter uma cor sol duas cores uma parte de cima uma em cima e outra em baixo né para dar diferença depois de fechar o ônibus né não é feito tipo faz no celular aí não você vai lá e fica com o nervo colocando ali e tal vai ficar parado né não é isso aqui não é feito totalmente diferente é feito para rodar né então é outro sistema outros outros programas aí depois que você começou para o que você termina se você terminou não ficou bom você tem que fazer outro então foi isso que eu falo a dica é essa se você for mandar opa passando uma moto se você for mandar em uma cor só né nome do cantor se possível não muito grande né e a foto do cantor no meio aliás dos lados e também é cor em cima e cor embaixo é só isso o menos é mais aqui no busão pelo menos no bus é assim o menos é mais aí o pessoal fica colocando um montão manda aqueles cartaz lá cheio de telefone de zap abraço para a tia abraço para a mãe tudo lá escrito não dá né telefone do Zé telefone do Joel não é um bus um bus parecido com com o ônibus verdadeiro então vamos é isso que eu peço é isso aí pessoal já estamos chegando em Recife nossos vídeos são de 10 minutos 500 estamos chegando e der 500 visualizações já sabe né tem que aprender tá bom senhorinha aí tá gostando de ver ali as ferrinhas pessoal pessoal pra quem está ficando vamos desligar aqui o nosso ônibus bacana e quando terminar a música nós terminamos o vídeo tá muito bacana bandeira do Brasil aí mas não é só na sua igreja que tem salvação 10 minutos nossos vídeos né da minha tadinha aqui e se der 500 visualizações vai ter ainda eita né a gente coloca o resto das músicas aí a terceira música que a gente está tocando a gente coloca o resto das músicas não as as outras né os outros vídeos então bora aí abraço pro José Borges abraço pra Virginia Lula abraço pro Adi Estúdio RDB Mix e todos vocês aí que estão sempre com a gente tá fui